Foi realizada na noite desta terça-feira, dia 6, a solenidade de promoção de bombeiros comunitários e formatura do curso de bombeiros comunitários de Itaió. No total, nove alunos finalizaram o curso de formação de bombeiros comunitários. Após formados, os bombeiros comunitários continuarão a ter encontros periódicos e ficarão à disposição do 15º Batalhão dos Bombeiros Militares em ações comunitárias, preventivas e operacionais. A solenidade de formatura aconteceu nas dependências do quartel e complementada com homenagens, promoções de bombeiros comunitários, com a presença de autoridades civis e militares. Tivemos a solenidade de formatura, novos bombeiros comunitários, foram nove novos bombeiros comunitários que passam a atuar agora junto às nossas guarnições de serviço e nas ações comunitárias deste quartel. Também tivemos o ato de promoção de bombeiros comunitários, os bombeiros comunitários que já atuam no nosso quartel, que abdicam muitas vezes de momentos de folga e se dedicam a todas as causas dessa corporação, tanto no atendimento à ocorrência, como também em ações comunitárias. Então é um dia de prestigiar, de valorizar todos aqueles que são voluntários, voluntários que atuam junto às guarnições do Corpo de Bombeiros para prestar um serviço de socorro à comunidade. Então hoje tivemos a oportunidade de dar o valor devido a todos aqueles que abdicam do seu tempo de folga. A gente foi então nesse ato de promoção da 2ª Companhia de Bombeiros de Itaió, a gente fica lisonjeado por mais uma promoção, chegando aí ao 8º estágio do serviço de bombeiro comunitário, com 19 anos de corporação. Muito obrigado a todos aí e vamos para frente, vamos vencer cada vez mais. Os formados receberam na ocasião os certificados de conclusão da capacitação, que prepara os participantes para a atuação na primeira resposta a situações emergenciais, como princípios de incêndios e acidentes. É muito gratificante, porque todo o esforço do curso, que não é fácil, é bem puxado, valeu a pena. E estar aqui não tem explicação, é gratificante demais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez!